Música Sou aqui com o Leonardo Marino, vice-campeão da Copa Bola Dentro e o Carlos Henrique. Leonardo, como é que foi para você participar da Copa Bola Dentro pela primeira vez? Foi muito importante participar da Copa Bola Dentro. Mesmo não sendo campeão, estou muito feliz com o segundo lugar, porque eu sei que foi duro chegar até aqui. Carlos Henrique, como é que foi para você participar pela primeira vez da Copa Bola Dentro? Foi muito importante eu ter ganhado o título da Copa Bola Dentro. Música Estou aqui com o Thiago Saraiva, campeão da Copa Bola Dentro, categoria B. Thiago, o que significou para você essa vitória? Foi bom, segunda vez que participei, segundo sem campeão, foi bom. Música Estou aqui com o Augusto Fernando, que participou pela segunda vez da Copa Bola Dentro. Augusto, ano passado você perdeu na primeira rodada. Primeira rodada. E esse ano você chegou na final e foi vice-campeão. O que isso significa para você? Muito bom, parece que eu estou melhorando mais, estou evoluindo. E o que significou para você esse jogo de hoje? Apesar de você não ter ganho, mas pelo que eu vi foi um bom jogo, né? Qual a sua avaliação desse jogo? Eu joguei bem, só que eu acho que às vezes eu perdi a cabeça gritando na quadra. Mas é assim, com o tempo eu vou aprendendo. Legal, Augusto, parabéns, hein? Obrigado. Estou aqui com o Lucas Almeida, campeão pela segunda vez consecutiva da Copa Bola Dentro. O que representa isso para você, Lucas? Ah, esse torneio, um bom torneio, né? Que a gente sempre joga todo ano, para coroar o final do ano. Esses bons treinos aí, deu nisso, né? No final desse torneio, bom torneio, gostei demais. Parabéns, cara, até o próximo ano. Valeu, obrigado. Estou aqui com o Elton Garcia, que participa pela terceira vez da Copa Bola Dentro. E pela primeira vez chega na final. Como é que foi para você chegar na final da Copa Bola Dentro, Elton? É, muito bom, né? Andei treinando muito para chegar até aqui. Todos os dias me dedicando ao tênis. Mas está onde estou, tem isso aí. Você acha que o ano que vem aí, possa ser que a gente consiga uma vitória? Espero, né? Valeu, cara, parabéns. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.